Música Pereço meus amigos e irmãos que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Entramos no novo mês, mês de junho, mês sagrado do coração de Jesus. Também dos santos juninos, também, São João, Santo Antônio, São Pedro, em que nós temos nossos foguetos também tradicionais em nosso país e nas redes, de algumas regiões bastante solenes. Nessa próxima sexta-feira, nós vamos celebrar a solidariedade do sagrado do coração de Jesus, uma das festas grandes nesse tempo comum durante o ano e que nos convidam justamente a olhar para o coração de Jesus e no simbolismo do coração ver esse amor de Deus que derramou o seu sangue por todos nós em Jesus Cristo, nosso Senhor, que manifestou o seu amor. É o dia também de oração pela santificação dos sacerdotes. O Papa instituiu justamente esse dia do sagrado coração de Jesus para que o povo de Deus rezasse pelos seus sacerdotes. Em algumas dioceses, os padres, no dia anterior, como aqui no Rio, têm também o seu dia de oração. E depois, na sexta-feira, dia do coração de Jesus, rezam junto com o povo pela santificação dos padres. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que no meio de tantas situações, o padre como pessoa humana tem suas fragilidades, suas dificuldades, mas necessita da força do alto, da força que vem de Deus para poder continuar a sua missão, para levar adiante o seu trabalho, a sua caminhada. Para isso, o nosso dia de oração pela santificação dos sacerdotes. Dia do coração de Jesus, próxima sexta-feira, uma das festas desse tempo comum. Agora nós retomamos a cor verde. Tivemos Pentecostes, Santa Maturidade, e agora estamos no nono domingo do tempo comum. E com a cor verde e recorda tudo mais, das esperanças de nós, iremos caminhando, aprofundando a nossa fé. Estamos sempre acompanhados, como o centro da liturgia do Evangelho segundo Marcos, que é o Evangelho desse ano B que nós vivemos, em que na liturgia de hoje, a leitura primeira do Evangelho, nos fala a questão de guardar o sábado, a questão do dia do descanso. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que no Deuteronômio, a leitura primeira, nesse domingo, fala justamente da razão. Guarda o dia de sábado para os santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalhará seis dias, e neles farás todas as tuas obras. O sétimo dia é o de sábado. O dia do descanso é indicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho nenhum, nem você, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem os teus animais. Você lembra que você foi escravo no Egito, e por isso o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Aparece com clareza no Deuteronômio que no dia do descanso todos são iguais. Tanto os judeus, como também os animais, os escravos que na época existiam, para que houvesse o descanso no Senhor, é o dia do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que desde que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, esse dia do descanso passa a ser o domingo, o primeiro dia da semana. De tal maneira, é o fato mais importante da história da salvação, a ressurreição do Senhor. Por isso mesmo, nós guardamos o domingo. Mas com a liberdade de todos poderem viver a sua vida, a sua tranquilidade, a sua paz no Senhor. Eis aí um pouco a origem. Porém, com o passar do tempo, o dia do descanso para os judeus, passou a ser um dia de opressão. Ou seja, não podia fazer tantos passos, não podia caminhar, não podia fazer quase nada nesse dia. E Jesus mostra um pouquinho essa liberdade no sentido do descanso. A leitura do Evangelho desse domingo fala isso. Estava passando pelos campos de trigo, havia justamente entre os judeus uma tradição de não se colher todo o trigo, deixar sempre um pouco de trigo, ali para que os pós pudessem colher, chamado respigar. E aí os discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então foram acusar Jesus e os seus apóstolos que estão fazendo o que não pode no dia de sábado, que é colher espigas para se alimentar. Eis aí a questão de colocar aquilo que é uma lei da liberdade para oprimir ainda mais as pessoas. E nesse aspecto Jesus, então, vai contar alguns aspectos que já tem na Escritura. Por acaso, nunca lêsse que Davi e seus companheiros fizeram, quando passaram necessidade e tiveram fome, entrou na casa de Deus, no tempo que a beatária era sumo sacerdote, comer os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. Jesus vai comentando fatos importantes que sucederam na história da salvação que mostram a liberdade do povo de Deus diante das necessidades. É que alimentar-se e cuidar da própria vida não é ir contra a legislação, não é mesmo guardar o sábado. E continua um outro exemplo. Ele fala ali também, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado. E ali, por isso mesmo, quando ele entra na sinagoga, havia lido um homem com mão seca, é o segundo aspecto, e alguns observavam para ver se ele ia curar alguém no dia de sábado. E para poder acusá-lo, Jesus lhe disse ao homem de mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? Nada a responder, ficaram quietos. Então, Jesus olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, aliançou apenas o mal, porque eram duros de coração. E disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao sair, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, de maneira como haveriam de matá-lo. Então, parece que dois aspectos, meus irmãos e irmãs, de um lado, toda a questão de as pessoas fariseus, todos aqueles que tinham autoridade, de querer eliminar Jesus Cristo. Isso vai não crescendo, até chegar a sua morte de cruz, a sua sepultura. Cada vez mais, eliminar aquele que questionava um pouco as coisas. Mas, do outro lado, aparece Jesus. O que pode fazer no dia de sábado, no dia de descanso, diz o Senhor? Estende a mão. Isso não é um serviço. Ou seja, estendeu e a mão ficou curada. Ou seja, vemos aí a liberdade. Se no passado, houve exceções importantes, estender a mão e curar no dia de sábado, fazer o bem, não era difícil, não era problemático. Portanto, meus irmãos e irmãs, a igreja, no Novo Testamento, que celebra o dia do descanso, no domingo, sabe muito bem que o domingo é o dia do Senhor, de que nós, cristãos, primamos, damos primazia a participar da Eucaristia, da missa, em nossa paróquia, em nossa comunidade, em nossa igreja, para que possamos celebrar a ressurreição do Senhor, participando do mistério eucarístico, seu corpo e seu sangue doado por todos nós, que nos alimenta, escutando a palavra de Deus, celebrando a Eucaristia. Portanto, para nós celebrar o dia do descanso, celebrar o dia do Senhor, que tem como centro a nossa participação na Eucaristia. A não ser, claro, de pessoas que estão doentes, que estão acamadas, que não podem ir, que podem receber a Eucaristia em casa, levado pelos ministros extraordinários, ou pelo diácono, ou pelo padre. mas é o dia que nós somos chamados a descansar dos trabalhos e ao mesmo tempo de participar da Eucaristia. Por outro lado, também no domingo nós podemos fazer o bem, podemos ajudar as pessoas, podemos ter essa liberdade, não ter o trabalho normal, ter o dia do descanso, começar a fazer parte também do direito humano da pessoa, mas também de poder fazer o bem, de poder também ter o tempo de lazer. É algo que nós vamos ver, meus irmãos e irmãs, que mais do que uma legislação, como tinha a questão dos judeus, dos fariseus, etc., podemos viver com liberdade o dia do Senhor, participando, centralizando a nossa vida na Eucaristia. E do outro lado, também o programa fazer o bem às pessoas, ajudando as pessoas, mas descansando também no Senhor. Eis aí, meus irmãos e irmãs, um pouco uma das controvérsias que começam a existir, em que nós somos chamados a encontrar o justo equilíbrio. Tem belos documentos, São João Paulo II publicou documentos sobre o domingo, muito bonito, valeria a pena ver as várias dimensões do domingo, do dia do descanso, dia do Senhor, dia da paz, enfim, tantos aspectos aí que aparecem justamente no documento do Papa São João Paulo II. Nós somos chamados justamente a ver que essas controvérsias vão estar mostrando para nós aquilo que Cristo vem nos revelando, que temos sim que guardar o dia do descanso, mas o guardar o dia do descanso não é uma escravidão que não deixa fazer nada, nem o bem aos outros, mas centralizando, claro, a nossa vida na Eucaristia como centro da nossa vida, da nossa caminhada. E aqui nós pensemos bem, meus irmãos e irmãs, nesse tempo pós-pandemia, se é que estamos pós-pandemia, que muitas vezes as pessoas não voltam a participar da igreja presencialmente por serem acomodados, mas quando se encontrou com o Senhor, nós queremos estar na comunidade, ouvir a palavra de Deus, participar da Eucaristia ali, a não ser que eu esteja doente ou acamado. Portanto, que nós façamos o nosso esforço, nossa parte, nossa participação da Eucaristia dominical, ao menos dominical, em nossas comunidades. E, por fim, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, a Carta de São Paulo aos Coríntios, não é? Fala justamente que o Senhor faz brilhar sobre nós a luz para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. E é um trecho muito bonito da Carta de Paulo aos Coríntios. Trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Ele vai contar. Somos afligidos por todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Possem maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal. Vale a pena pensar sobre esse texto da Carta aos Coríntios, sobre essa nossa realidade de fragilidade, mas que o Senhor vem nos fortalecendo para que nós seremos suas testemunhas, para que nós possamos anunciar que Ele quem atua, ou seja, para que realmente fale aquela leitura. Todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, dois aspectos nessa liturgia desse nono domingo tempo comum, quando de novo os paramentos verdes retomam aos domingos, nós vamos até o 34º domingo, celebrando o tempo comum agora, claro, com algumas exceções que vamos tendo durante o ano, em que nós vemos, de um lado, o guardar o dia do descanso, participar da missa, da Eucaristia, ao mesmo tempo, fazer o bem às pessoas, na liberdade do Senhor de Deus, onde todos caminham e vivem esse dia do Senhor. Ao que nós somos chamados, que talvez nós apenas pensar se realmente nós, nesse nosso tempo de tantas questões, valorizamos o dia do Senhor, o dia do descanso, celebrando a Eucaristia e convivendo como irmãos e irmãs, sem sermos escravos de uma lei, mas, por outro lado, também sem cairmos também no relaxamento e não observarmos o dia do descanso. E, do outro lado, aparece justamente na segunda leitura, na Carta de São Paulo, a importância, meus irmãos e irmãs, de todos nós em nossa caminhada, buscarmos cada vez mais ver que deve parecer no meio da nossa fragilidade a força de Deus. É aquilo, meus irmãos, que fala a leitura. Trazemos tesouro em vaso de barro. Que apareça realmente que tudo que acontece em nossa vida vem de Deus e não de nós. Não é por nossa capacidade, mas é o Senhor que vai dando força para a gente. E como é verdade, quero ensinar os irmãos e irmãs nessa situação, porque nós precisamos manifestar a glória de Deus. Deus abençoe a todos no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.